Música Galera, antes de começar o vídeo, nós vamos divulgar um canal top pra vocês É o canal Tipe de Casal Do Bruno E da Lei No qual, onde eles mostram viagens pelo Brasil E futuramente pelo mundo Eles também fazem diversos quadros e séries no canal Dando dicas de viagens e muito mais Clique aqui para se inscrever no canal deles Se você não consegue clicar aqui, o link também vai estar na descrição E digam, no canal deles que vocês vieram do Casal América E fiquem com o vídeo Bom dia Bom dia Antes de começar esse vídeo, já deixa aquele likezão né baby Por favor Pra estar nos ajudando E se você chegou agora, se inscreve no canal Hoje estamos indo onde gordinha? O Clement Railway Museum Que é sobre um museu, sobre trens antigos aqui de Nashville De Dixon, uma cidade Ah, de Dixon, que é aqui perto de Nashville Ou não, é um bairro de Nashville Não, é outra cidade, mas é aqui perto Ok E também tem um hotel lá, que era dos trens, onde o pessoal dormia Sim, o museu é dentro do hotel antigo Que pessoas não usam mais esse objetivo Exato Então quando a gente chega lá Com essas nossas gorduras lindas e maravilhosas Mostraremos os trenzinhos fazendo fun fun pra vocês Chegamos, ó O hotel tá aqui atrás da gente, ó E aqui, tá vendo essa linha do trem, gente? Foi usada em que ano e o porquê? Foi usada entre os anos mil e oitocentos e sessenta e dois a mil e oitocentos e sessenta e cinco Eles, os soldados do norte usaram esse trem para entregar soldados e comidas e outros equipamentos, armas, essas coisas Soldados negros lutando no lado do norte, protegerem essa linha e conseguirem prevenir ataques dos soldados sulistas Só de estar aqui e sabendo que aqui passou muita gente há tempo atrás, ó Sim, é muito legal Caraca, velho, tô no lugar onde os caras estavam e tipo, eu que sou brasileiro e sabia de uma história de outro país e conheci uma história de outro país, acho muito interessante E você que vai vir em Dixon, Nashville, conhece os museus, porque os museus são baratos e você vai conhecer um pouco da história Claro, você vai ter que saber um pouco de inglês, a minha sorte é que eu tenho alguém pra traduzir Mas você tem que saber um pouquinho de inglês, senão você não entende nada E vamos entrar aqui, o vento tá forte Muito forte E não sabemos se vocês escutaram alguma coisa Tomar que sim O preço pra entrar? 4 dólares por adultos e por cada adulto e 2 dólares por adultos acima de 50 anos Sim, Dixon é uma cidade pequena, tá? Não é uma vila, mas uma cidade pequena, tá bom? Sim, as pessoas aqui têm a mentalidade de pessoas que moram numa vila Se liga, se liga Vamos entrar Vamos Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E uma coisa, só homens podiam ficar nesse hotel Sim, a única mulher era a dona do hotel e os filhos dela Ela acabou se apaixonando por alguém que ficou aqui Sim, somente a dona era a mulher Sim, os dois se casaram e ela teve um filho Aqui mesmo o filho nasceu num quarto aqui Incrível E ele acabou sendo governador do estado de Tennessee A gente está onde os homens dos trens jantavam, almoçavam, enfim Tomava o seu cafezinho Olha isso, olha o teto antigo Estão vendo isso, gente? Bem antigo mesmo E está bem, como é que fala? Cuidado, bem Os homens que ficaram aqui eram funcionários nos trens Pessoas que trabalhavam com construção e dirigiam o trem e essas coisas Tinha que ser as pessoas no trem mesmo Sim Por isso que o hotel Foi em... Eu acho que é isso que o nome? É... Hotel... Limit Railroad Museum Hotel Se você reparar em frente, além do trem, então É realmente para os homens naquela época, né? Acho que eles vinham bem sujos Sim E naquele livro dá para ver quem pagou tomar banho Sim Poucas pessoas tomaram banho Só ficavam... Os homens ficavam sujos Tanto que aqui é pequeno, olha, pequenininho o lugar onde as pessoas comiam Então era para poucas pessoas realmente, né, baby? Sim Estamos na sala da linha do trem E o que que era aqui? Esse era um quarto E agora eles usam esse quarto para mostrar coisas dos trens que passaram por aqui Dá uma apertadinha ali Fiquem ligadas, sabe? Fiquem ligadas, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Atrás da gente está a foto da mulher, da dona do local, do filho que eles tiveram e do marido dela, no qual ele vinha para o hotel tomar banho e dormia aqui. Se apaixonaram né? Sim, ela já tinha filhos, porque ela era viúva e eles tinham mais um ou dois filhos. Isso aqui é a máquina de estudo que ela usava. Para poder tocar. Desculpa moça. É dela. Era a máquina de costura dela que ela usava. E um pacote de agulhas. E aqui é tipo a sala de estar, com coisas, as cadeiras. Olha o rádio. Já vou mostrar para vocês num take coisinhas mais perto, só para explicar. Ali são as duas cadeiras que ele sempre está com o rádio, aqui o piano antigo dela. E a gente já mostra para vocês o quarto também. Porque eles dormiam e fizeram filhinho. Como eu já disse, aquela linha do trem foi usada na época daquela guerra, certo? Mas esse hotel só abriu em 1915. Então foi depois daquela época. Mas como eu já disse, somente funcionários e homens ficavam aqui. Então, esse é o quarto onde nasceu o filho deles. Aqui está a roupinha dela. Sim. Eu quero explicar que naquela época, meninos usavam roupas cor-de-rosa e meninas usavam roupas azuis. Agora já trocou. Nossa, eu não sabia disso. Mas é por isso que você está vendo coisas de cor-de-rosa. Exato. Mesmo ele sendo menino. É, achei estranho. Porque eu vi rosa e é menino. Tipo... Mas é incrível, cara. Tu está num lugar onde fizeram filhinho bem gostoso. Deve ser bem... Uma coisa que a Aby falou agora pra mim aqui, né baby? Que o menino que nasceu desse casal foi o governador que mais governou por mais tempo o estado de Tennessee. Sim. Incrível, cara. De um lugar onde tinha preconceito com mulheres, nasceu de uma mulher que era dona do hotel, onde só tinha homens e ela se apaixonou por um desses homens. Nasceu o governador de tênis que ficou por mais tempo, por mais... Longa jornada de tênis, governando o estado de tênis. Isso aqui talvez... Eles não têm certeza, né? Sim. Mas talvez foi usado numa fábrica onde fizeram coisas de ferro. Então eles tinham fogões e talvez isso aqui é uma porta. E tem uma mão ali, ó. Mostra pra eles. Me direciona pra eles, baby. Aqui. Tá vendo ali? Leva só um pouquinho esse cabelo preto, baby. Pra eles verem. Mão mesmo. Olha lá. E sabe o que é interessante? O que eu acho interessante? Em outros museus que a gente já foi, tem muita peça que eles não sabem o que é. Uhum. Ele supõe o que seja. E eu acho isso legal. Sim. Música Quer tomar uma coquinha? Dá. Olha lá, gente. Do azar. Eu acho que... Bate no vidro e ele pega, pô. Não. Eu acho que deve ser interessante provar uma coca também. E tem coca ali dentro? Tem coca real. Eles... Acho... Eles... Aqui, nessa cidade, tinha uma fábrica de Coca-Cola. Que da hora. Que já fechou há um bom tempo, mas... Ó. Fabricantilha, as garrafas. Essa garrafa é daquela fábrica. Essa coca é daquela fábrica. Incrível. E olha a cadeira de rodas como é que era, velho. Uhum. Olha isso. A gente mostrou aí pra vocês, ó. Cara, incrível. Gostei desse lugar. Eu quero essa coca. Uhum. É. Dinheiro Antigo do Sul. Uhum. Durante alguns anos, o Sul é por causa disso que rolou uma guerra. Porque o Sul tentou criar um país separado pra poder continuar a escravidão. Uau. Aqui é como se... Não sei se foi nesse hotel. A gente não sabe, né? Uhum. Mas é um molde de como era a sala. Ó. Deixa eles verem. Tá vendo? Do governador Clemente. Sim. Que era o filho da dona desse hotel. O que é muito interessante é que meu avô pintou a casa do governador Clemente. Incrível. Sim. Então, eu acho que... Eu não tenho certeza, mas é possível que meu avô conheceu o governador. Sim. Provavelmente. E foi muito bom. Ou pintou a casa dele com os filhos dele. Talvez não sabemos. Mas... Show de bola. Depois lá do museu, achamos top o museu ou não? Sim. Amoramos. A gente vai comer hoje no Sissi's Pizza. O que que é o Sissi's Pizza? É mais ou menos um rodízio de pizzas. Mas não é igual do Brasil. Não. Não chega nem perto. E não temos uma palavra em inglês, uma palavra rodízio. É. Essa palavra não existe em inglês. Então, isso mostra... Isso pode mostrar pra vocês que... Não temos nada igual a um rodízio. Sim. Infelizmente. Ó, a placa aqui ó. É lá em cima ó. Sissi's Pizza. Vocês viram aí o que tem ali pra pegar, cara? Salada na passaria? É muito tradicional aqui, cara. Eu sou estranha porque eu não como salada antes de comer pizza. Salada com pizza, tio. Salada com pizza, não. Não, 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 não. Aqui pra você comer é mais barato do que você comer um fast food. Aqui. Pagou aqui, pelo menos em Nashville, tá? Porque eu já vi em outros lugares por 7, 8 dólares. Aqui é 6 dólares por pessoa. O refrigerante pra cada um regular, né? Foi 1,29. É isso. Total deu 23 dólares com tátia, com tudo pra todo mundo. Isso é incrível. É mais barato do que fast food. Um rodízio no Brasil é 20 dólares. É 20 reais, sorry. Por pessoa. É, 20. Na época que eu morava aí era 20, 25 reais. Eu acho muito legal que dá pra comer mais baratos aqui e comer melhor. E você pode repetir à vontade. Pode repetir. Tem esse molinho também de alho, né? Sim, alho e manteiga. Alho e manteiga pra você passar na pizza. É isso. Vamos ver se dá pra fumar mais uma coisa. Se tiver mais uma coisa interessante a gente mostra pra vocês. Eu vou provar uma pizza. Que tem abacaxi. E presunto. Eu não gosto desse aqui. Eu tô bem de mexer na comida. Exatamente a minha. Não combina. Não. E presunto. E presunto. Tô legal com ele. Tô indo lá no centro rapidinho pra buscar uma coisa que é pra semana que vem. Que graças a um inscrito que eu não lembro o nome agora, desculpa. Mas eu vou ver no próximo quando a gente for no jogo. Vou falar o nome da pessoa porque ele nos ajudou. A gente conseguiu dois ingressos pra ir num jogo de hockey. Sim. E vamos lá pegar de graça. Ver se a gente consegue pegar, se dá tempo. São 3 e 40 agora. Tem até 5 horas pra pegar. Sim. E vamos ver o que dá. Chegando lá a gente mostra pra vocês. Vamos lá buscar os ingressos. Vamos ver se conseguimos, né? Sim. Tá um vento aí. Acho que vocês estão ouvindo mais vento que nossa voz. Desculpa. Chegando lá eu mostro de fora como é que é o lugar. O grande edificio. E que nós iremos ver um jogo de hockey. É assim que as mulheres ficam bêbalas em Nashville. É bem tradicional. Eu não participo dessa tradição. Eu não quero participar. Mas bêbadas. Ah, aqui tem um homem. E bêbados. Uau, que diferente. É aqui, Bridgeton Arena. Onde provavelmente vai ser o jogo que a gente vai vir assistir. Lindo, não? Top demais. E aqui, ó. É o quê? É o Music City Center. Eu acho que tem um museu lá dentro. É um lugar onde as pessoas podem fazer eventos. Vários tipos de eventos. Cara, aqui no centro da cidade os prédios são lindos demais, cara. Lindo mesmo. Ah, uma coisa. Aqui você não pode atravessar se o sinal não tiver... Se o sinal não tiver... Tem aquele... Como é que é? Você pode atravessar ou não pode atravessar. Sim, tem um sinalzinho. Se você atravessar não podendo, você pode tomar uma multa, né? E em algumas esquinas você tem que apertar um botãozinho pra avisar que você vai quer atravessar. Mas mesmo assim você tem que esperar um pouco. Exato. Essa placa quer dizer que pessoas andando tem o direito de atravessar a rua aqui. E que se alguém estiver tentando atravessar a rua, outros carros tem que parar. Exato. Exato. Bora entrar lá, ó. É aqui atrás já. É nice. Ou você pode trazer a Kelly. Não. 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 A Abby tá falando com a mãe dela. Porque a mãe dela tá perdida. Tá no cerrado. Perdido de Nashville. Tá no cerrado. Ok. Achamos ela. Ela é aqui, ó. Olha o que os carros estão fazendo. Você encontrou? Nós... 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 Eu encontrei você. Eu encontrei você. Bom, galera. Conseguimos pegar lá os... Os tickets. Do jogo. E conseguimos pegar mais dois. Caso a minha sogra queira vir. Sim. E com alguma amiga dela. Tudo de graça. Porque é pré-temporada. Então quando é pré-temporada. Quem quiser vir de graça pode, né? Sim. É isso. Vamos pra casa. Talvez fazer uma live surpresa. Se você não segue a gente nas redes sociais, já sabe. Siga para não perder nossas lives surpresas no Periscope. Estamos animados. Eu adoro fazer a live. Eu adoro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que não conheço? A música? Batman! 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 O que você gostou da? Batman! Batman! Woo! Rock e Roll, baby! God! Tchau, tchau.